Fala galerinha, bom dia! Bora começar aí, quinta-feira, cabelão velho meio desarrumado, tem que dar um jeito de ir lá cortar. Mas é isso aí pessoal, tô aqui agora, 7h42 da manhã, 12 minutos de espera, nenhuma corrida boa, bastante corrida ruim inclusive, tomar um café aqui, daqui a pouco começa o trem pipocar. Tô numa região aqui que tem bastante chamada né, principalmente de corridas um pouco mais longas, um pouco mais longa corrida né, tô tocando 9,9, só corrida ruim cara. É quente pra dar aquela calibrada, começar bem o dia. Pessoal, eu quero responder algumas dúvidas de ouvintes aí, aqui no canal JP Uber do Zero, deixaram alguns comentários. Por exemplo, trabalhar aqui em Maringá tá precisando de cadastro, você ir até a prefeitura e fazer um cadastro pra rodar e tal, tal, tal. Olha aqui, por ser uma cidade interior né, a gente fala interior, Maringá é grande, mas é interiorzão aqui, Martão do Paraná aqui, você não precisa de muito cadastro não. Você tendo cadastro na Uber aí, você já pode trabalhar legal, beleza? Não precisa de cadastro não, você pode rodar tranquilo. Mas é matéria pra outro vídeo né, as leis novas que eles estão elaborando, logo logo vai ser aprovada né, então geralmente a lei, eles fazem a lei com parâmetro em que? Com parâmetro da cabeça deles, então vai sair uma merda né, ninguém veio aqui me mandar mensagem, perguntar o que que eu acho das novas leis. Não, ninguém me mandou mensagem, eu acredito que não mandou mensagem pra nenhum outro Uber. Mas enfim né, eles vão criar lá a lei né, vão aprovar o projeto de lei e tal, 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 aí vai passar a ser regulamentada a nossa profissão aí de motorista de aplicativo. Top, show de bola. Lei ela não vem pra beneficiar não, ela só vem pra coibir certas, certas, vamos supor né, o motorista de aplicativo não pode fazer isso, o motorista de aplicativo não pode fazer aquilo, o motorista de aplicativo tem direito a isso, o motorista de aplicativo tem direito a aquilo. É, o aplicativo tem que remunerar não sei quem não sei que lá, e depois tem que descontar o imposto de não sei quantos por cento do motorista e de não sei quantos por cento da empresa. Então a lei ela vai trazer tudo isso aí né, porque a gente não tá regulamentado, tá essa bagunça aí, a gente ganha nosso dinheiro, tem que ralar 12 horas por dia. Onde eu cheguei final do dia tava um bagaço, ou seja, uma profissão boa, mas que pra ela remunerar bem, você tem que trabalhar, você tem que tá na rua 12 horas do seu dia, é, dedicados aí com o aplicativo ligado, certo? Mas enfim, outro ouvinte também deixou aí nos comentários, é, se dá pra trabalhar somente com a 99, cara, dá pra trabalhar somente com a 99, toca muita corrida, e se as vezes, geralmente, eu não sei o ouvinte que tá me fazendo essa pergunta aí, as vezes ele tem um carro com um ano um pouco mais inferior, pode ser, talvez? E aí ele só consiga rodar na 99, mas, é, eu acredito que assim, a 99 também já tá com, se eu não me engano, é 2010, 2010 a linha de carro que ela precisa, e a Uber agora abaixou pra 2008, então a Uber, carros 2008 aí tão rodando na praça, eu acredito que, que 2024 vão ser novas regras aí. Mas, galerinha, outro ouvinte também deixou aí nos comentários, pedindo meu telefone, né, um, um, um rapaz lá de Jiparaná, aí quero até desejar aí boa sorte na vida dele aí, ele me mandou mensagem no WhatsApp, conversamos, trocamos ideia, ele tem um projeto de vir pra Maringá aí, tal, 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 e ele queria saber como que é a cidade, né, queria saber mais informações aí, da nossa região. E, cara, é, é um lugar bom de se viver, custo um pouco mais elevado, né, é um padrão um pouco mais alto, mas vale a pena vir pra Maringá trabalhar assim, principalmente aqui nessa profissão, que se você tiver com o cadastro, tudo certinho, né, CNH, IAR, carro acima de 2010, você pode cadastrar na plataforma Uber e 99, e a partir do momento que você chegar aqui na cidade, descarregar o caminhão de mudança, no outro dia você já pode apertar ali no, no aplicativo e começar a trabalhar. Beleza? Então ele me ligou, trocamos uma ideia, conversamos e tal, e vamos, vamos aguardar isso. Mas acho que ele vai vir sim, tá, tá com o pensamento aí de vir pra cá. Beleza? Tem uma galera também lá de Porto de Galinhas, cara, é, de Porto de Galinhas também, que tá com vontade de vir pra cá, que já tão se organizando, parece que ano que vem, vem pra cá. Mas é isso aí, galerinha, um forte abraço, vamos começar quinta-feira, tá tocando só corrida ruim, e 99 ali, vamos ver que horas que é. É, já perdi já 17 minutos aí, mas não aceitei nenhuma corrida ruim, top, tem que ter, você tem que elevar seu padrão, não adianta, não adianta, o motorista de aplicativo, que eleva o seu padrão de, de interesse financeiro, ele, ele altera toda uma cadeia. Porque a pessoa, por exemplo, nosso ciclo aqui de motorista de Maringaense, se eles fazem uma análise do custo que ele tem pra manter o veículo, ele não vai aceitar essas corridas ruins. Só que tem muitos avisados que tá começando agora e não sabe como que funciona e vai aceitando qualquer corrida. Então, esses motoristas desequilibram todo um ciclo de construção de motoristas que só aceita corridas em certo patamar, você entende? Você força o algoritmo a entender que nossa região aqui, ela realmente tem os valores um pouco mais elevados e a corrida tem que ser um pouco mais alta. Então, quando o motorista põe na cabeça e no bolso que ele tem que ganhar mais dinheiro, automaticamente ele beneficia todo o círculo em volta dele, que é o motorista que tá passando ali, que tá tocando a outra corrida. Ontem, olha, escuta isso aí. Ontem eu tava passando ali na São Paulo, logo ali perto do balão do... do balão do... daquele avião. Aí tocou uma corrida. Zero, zero quilômetro. Ou seja, o passageiro tava ali. Zero quilômetro, que eu tinha acabado de deixar um passageiro, né? E tocou outra e logo em seguida. Ou seja, tinha um passageiro ali precisando de Uber e o valor da corrida era o seguinte. Era R$ 7,00 para rodar 5 quilômetros. E sabe o que aconteceu? Eu não aceitei. Mas atrás de mim tava vindo um Ford cabranco que encostou o carro e já embarcou o passageiro que tava ali esperando. Ou seja, ele se sujeitou a rodar 5 quilômetros pra ganhar R$ 7,00. Ou seja, esse é um motorista de aplicativo que ele, às vezes, não conseguiu ainda analisar o custo, o cálculo. Ele simplesmente tá ali, trabalhando numa bola de neve. Então, ele desequilibra toda uma cadeia, toda uma construção aí de motoristas que se dedicam aí pra um valor um pouco maior agregado aqui na cidade. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Alguns ouvintes mandaram mensagem aí. Então a gente acabou trocando uma ideia, respondi aí pra vocês. Custo de vida em Maringá, se vale a pena trabalhar só pela 99. Vale, vale a pena. Ontem eu trabalhei bastante pela 99. Fiz R$ 125,00 pela 99 e R$ 215,00 pela Uber. R$ 215,00 pela Uber. Então foi um valor legal aí, um fechamento top mesmo. Valeu a pena o dia de ontem. Porém eu trabalhei aí até 7 e meia da noite. Comecei a 7, 7 e pouquinho e parei 7 e meia. Parei a almoçar rapidinho e toquei o pau. Beleza? Um forte abraço a todos. No próximo vídeo eu vou fazer sobre as novas regulamentações aí que possam vir a surgir. Não de imediato, mas que elas vão vir à tona. Daqui a pouco entra tudo em recesso, então aquele papelote lá que eles estão fazendo, aquele calhamaço da lei é lá que eles estão elaborando com o fundamento da cabeça deles lá, né? Os juristas estão elaborando lá. Os legisladores, desculpa. Estão elaborando lá um projeto lá para dar início aí ao novo projeto de lei regulamentado aqui no Brasil para essa profissão. E eu acredito que, como nós já estamos aí indo para novembro, daqui a pouco entra em recesso, aquele calhamação lá assim de lei lá que eles estavam tirando daqui da parte de trás do cérebro, sei lá o que funciona na parte de trás do cérebro, mas eles estão tirando lá da parte de trás, que é a parte que eles não vê, né? Que eles não têm olho lá atrás da cabeça. Então, eles não conseguem enxergar aqui. Eu vou enxergar e aí eu vou ver ali. Ah, aquele ali que é o motorista de aplicativo, aquele é o carro dele. Ah, entendi. Aquele é o carro dele, né? Ah, entendi. Então, eu vou fazer uma regulamentação com base ali. Então, tá bom. Deixa eu fazer alguma coisa boa para ele. Não. Ele não vê com os olhos. Ele vê com a parte de trás da cabeça, assim. Ele vai vir nas ideias e ele vai criando a lei ali. Então, provavelmente vai sair uma porcaria. Não vai sair coisa boa. Mas, enfim, né? Eu acredito que vai vir essa lei e provavelmente vai ser alterada aí. Um, dois, três anos para frente, eles vão ir alterando. Revoga aquele artigo. Revoga aquele outro. Ah, o Uber vai sair do Brasil. Vamos revogar esse aqui. Então, vai virar uma salada de fruta aí, como todas as leis aí que regem no nosso país. Beleza? O vídeo se estendeu um pouco. Mas, é importante vocês estarem aí por dentro das novas legislações aí que amparam o motorista de aplicativo no Brasil. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Deixa seu like. É muito importante para que outros motoristas aí vejam esse vídeo. E se informem aí um pouco da nossa realidade aqui em Maringá. Beleza? Tomar meu café aqui. Tomo o café de vocês aí na Paris. Desejo muita paz aí para vocês. Muitas corridas boas. A 9-9 está tocando ali igual a louca. Só corridinha ruim. Agora, começo da manhã. Mas, ela vai surpreender se Deus quiser. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.